Casa pra mim é o lugar onde eu me sinto completa, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto amada, onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto criativa. E esse período, esse ano todo muito maluco que a gente tá passando, foi muito interessante porque agora eu tô morando em São Paulo e aqui na minha casa tinha esse quarto, que era um quarto de hóspedes, que era um quarto meio assim, meio largado, porque vinha muito pouco hóspedes e eu sempre achei um quarto muito lindo, com uma janela linda, uma vista legal e tal. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, eu preciso de um lugar pra trabalhar, onde eu não seja interrompida toda hora, então acabei transformando esse quarto num escritório. Só que não é qualquer escritório, né? Como vocês podem ver, eu botei esse tecido de parede no meu fundo e assim eu proporciono às pessoas com quem eu converso por vídeo essa perspectiva de floresta que eu sou apaixonada e também coloquei tecido nas laterais. O que deixou o meu escritório é um escritório dos sonhos. Eu amo vir aqui pra esse lugar. Ele é um lugar um pouco mais silencioso da casa, então eu posso fechar a porta e realmente trabalhar silenciosamente, sem ser interrompida. E além dessa coisa de escritório, né, que tem essa mesa bem comprida, que é a mesa onde eu trabalho, a mesa que eu divido com o Rodrigo, eu também coloquei um futon no chão com muitas almofadas, aonde eu posso receber eventualmente a minha pequena Maria quando ela vem me visitar. Então, por exemplo, na época que eu tava escrevendo o roteiro de perguntinhos, eu passei aqui nesse quarto umas boas oito, dez horas diárias durante um bom tempo. tempo e foi muito interessante porque você ter a possibilidade, né, de ter um lugar reservado e aconchegante, né, do jeito que você gosta, proporciona a nós, a mim pelo menos que trabalho com entretenimento e criatividade, proporciona momentos de muita luz, de muitas ideias, porque você tá influenciado por um ambiente calmo, por um ambiente tranquilo, por um ambiente silencioso e por um ambiente esteticamente agradável. Então, eu tô muito feliz com o meu escritório aqui em São Paulo e casa pra mim tem se tornado cada vez mais o lugar onde eu gosto de estar, onde eu quero estar e como uma canceriana convicta, eu não fujo dessa máxima, né, eu sou uma pessoa caseira e quanto mais eu puder estar na minha casa e estar confortável e feliz dentro dela, eu prefiro que as pessoas venham me visitar do que eu tenho que sair de casa. É isso. Bom, casa pra mim é o lugar onde eu me sinto... deixa eu ver se meu foco para de falar... Uau!